Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Gémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ex-primeiro-ministro timorense, Sanana Guzmão, assumiu responsabilidade pela decisão de compra por ajuste direito de viaturas para deputados do Parlamento em 2008. A decisão tomada prende-se com a urgência causada pelo atentado ao então chefe de Estado José Ramozorta. O antigo chefe de Estado foi ouvido como testemunha da defesa no caso do ex-presidente do Parlamento, Vicente Guterres. Esteve acusado de benefício econômico no âmbito de um processo de compra de viaturas para os deputados. O caso remonta ao ano de 2008, depois do atentado contra José Ramozorta, então presidente da República. Este seria substituído interinamente pelo então presidente do Parlamento, Fernando Lassama. Quando assumiu funções, já estava a decorrer um processo para a compra dos carros. Foi pedido vários corçamentos a diversas empresas e, no final, a escolha recaiu na Midori Motors. A sala de audiências encheu para ouvir o testemunho de Xanana Guzmão.